Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos ver E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos brincar Sim Onde estão os amigos da Giramili? Parabéns Esses são os amigos da Giramili O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso, comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar até 50 quilômetros por hora O tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos O juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição O tuco é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O tuco é da espécie toco A nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes, eles são crustáceos A giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1.600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês é Friends Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao, 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 ao Miam, miam, miam 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre é pular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos, a Mille e seus bichinhos. Me enchem de carinho, Gira Mille e seus bichinhos. Aulinha já vai começar. Escolinha da Gira Mille apresenta... Au Au Au, Miau Miau Miau. Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro. Cachorro. Um cachorro. Dois cachorros. Cachorro em inglês é dog. Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato. Ga-to. Um gato. Dois gatos. Gato em inglês é cat. O cachorro late. E o gato Mia. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é! Roda, 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 caranguejo, peixe é! Roda, 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 caranguejo, peixe é! A Aulinha já vai começar! Opa! A Aulinha da Giramili apresenta Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Tchau Tchau Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho In-jo-zi-nho Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian É um, dois, três indiozinhos Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta O pintinho amarelinho Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é Chick Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você! Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Motorista, olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista Mo-to-ri-sta Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver O motorista em inglês é driver O motorista em inglês é driver O tucu voava pra lá O tucu voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira Mili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o leão Ia, ia, ô Ia, 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 ô Tira Mili no safari Ia, 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 O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, oh A Thay nada pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o macacá Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira a milha apresenta Gira a milha no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês É lion Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, S Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, S Agora eu quero ver você A, B, C, S Agora eu quero ver você A, B, C, S Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você A, B, C, S A, B, C, S Agora eu quero ver você A, B, C, S Agora eu quero ver você A, B, C, S A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Millie apresenta... O ABC! Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A! A de amor... A de avião... Onde está a letra B? Essa é a letra B! B de bola... B de borboleta... Onde está a letra C? Essa é a letra C! C de casa... C de carro... Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo na lava pá Na lava parca na cá A la mara la na la cá Na lava pá parca na cá Mas que chulé! Mas que chulé! É sempre na leve pé Na leve perca na cá Ele merele nele que Na leve pé perca na cá Mes que chulé! Mes que chulé! E se pi ne leve pé Ne leve perca na cá Ele merele nele que Ne leve pé perca na cá Mes que chulé! O sapo não lava pá Não lava porca não quer O la mara la na la cá Não lava pá porca não quer Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porca não quer O la mara la na la cá Não lava o pé porca não quer Musco chulé! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo Em inglês É frog A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Yeehaw A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta A dona aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ra-nha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É Spider Inscreva-se em nosso canal Millie Millie beijos pra você Gira, gira, gira Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Millie A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta Gira, 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 Millie Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É continent Parabéns para você Parabéns para você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo Bo-lo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Gira, me livra Mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche Sanduíche Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês É sandwich A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Millie apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata em inglês é Cockroach! Olá, milha-amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Millie é muito legal! Millie, millie, beijos! Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gê-lipé, gê-lipé Olhos, gê-lipé, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gê-lipé, gê-lipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelho, gê-lipé Joelho, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho, gê-lipé, gê-lipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, vamos trazer tudo de novo yes, no Agora, sem cabeça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aulinha já vai começar Estolinha da Giramili apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Giramili? Essa é a cabeça da Giramili! Onde está o ombro da Giramili? Parabéns! Esse é o ombro da Giramili? Onde está o joelho da Giramili? Parabéns! Esse é o joelho da Giramili! Onde está o pé da Giramili? Parabéns! Esse é o pé da Giramili! Esse é o pé da Giramili! Esse é o pé da Giramili! Os animais não têm pé! Eles têm patas! Cabeça, ombro, joelho e pés Em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Giramili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu tirava a Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa Canoa Em inglês É canu Vamos juntos para a selva Girar, me lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Girar, me lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Girar, me lhe sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Girar, me lhe tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção OUMA UMA 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 ué, uma ué, uma ué Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Aulinha já vai começar Escolinha da Giramilha apresenta A casa da Giramilha Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramilha? Parabéns! Essa é a casa da Giramilha Ca-za Uma casa Duas casas Casa em inglês é house Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Aulinha já vai começar A Estolinha da Gira Millie apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitarra! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili-mili beijos pra você! Tchau! 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 Tchau!